Esse é qual? Esse não, quer dizer? Olha, olha, olha Cadê o japonês do Paraguai? Cadê o senhor? Obrigado, senhor Olha, antes de mais nada Quem nunca viu enxerto de borbulha O seu Zé vai explicar o que é É isso que está amarrado com o plástico Borbulha, depois o seu Zé vai mostrar para quem é novo No pé do pêssego, porque tem vários pêssegos aqui O que é a borbulha que ele tira com o canivete E ele colocou nesta mudinha Que aqui é a semente deste urinal Aqui nasceu Nasceu, em seis meses fica essa vareta na costura do lápis Aí em maio ou junho É para que se tira a borbulha dos pés do pêssego Que ainda estão dormindo Ele pega a borbulha e põe aqui E nessa pontinha, para quem nunca veio aqui, sabe? Chama gema, chama olho É aqui que vai nascer Digamos que essa borbulha Faz em conta que essa borbulha Ele tirou do galho Do pêssego Pela de Itaquera Digamos que essa borbulha É desta árvore O que vai nascer aqui Que muda Pela de Itaquera E assim sucessivamente Então, quando isso brotar Aí o seu Zé vai falar Como ele tem pouca experiência Eu vou falar Quando ele começa a crescer o broto do enxerto Quando ele vê que está bem rigoroso Já com um palmo, um palmo e pouco Quer dizer, ele já está bem forte Porque aqui ajudou a pegar a seiva Os antigos chamam Está mamando A borbulha Está mamando a seiva Por isso que se deixa um pouco do final lá para cima Para fazer Puxar a seiva Quando ele crescer aqui um pouco Mete a tesoura Tira isso fora E a muda É o que ele vai mostrar Até antes Em dez dias a gente pode cortar Se ele estiver bem inchando Não, não Mesmo Mesmo sem sinal de vida Já corta Corta porque o senhor tem mão para isso É, certeza que eu estou pensando Corta porque tem uma mão Nossa mão não é assim É lógico que é só aluno dele No caso da uva A gente é obrigado a cortar o cavalo E não deixar nenhum broto sair Porque o cavalo mata o enxerto É esse que faz a mesma Embaixador Nasceu dele Tira tudo Tira tudo Não, mas no caso desse galho que está subindo Se ele brotando Daqui, daqui Não, não Daqui a dez dias corta aqui em cima Já mamou que é o suficiente, tá Daqui a uns dez dias já corta aqui Aí ele sai de uma vez O senhor já tem um brotando cortado? Não, não tem Tem algum que o senhor pode cortar Ou o senhor não tem nenhum para mostrar para o pessoal? Não, não Pode ver Esse aqui pode cortar Então, para quem é novo na coisa É para vocês entenderem Aqui é o galho do final Desta semente Ele já enxertou Então O que a pessoa Que é o plantador Que é o criador da muda Ele quer Esta brotação Que vai sair aqui em breve Não se deixa Essa parte crescer Um ano, dois anos Senão o que? O enxertou morre Ele perde a força Entendeu? Ó, o senhor Zé Ó lá Ele cortou É? Quantos dias o senhor enxertou Esse de borbulha? Dez dias mais ou menos Dez dias Dez dias Ó, o senhor Zé já cortou Ele quis cortar Porque a mão dele Ele tem muita prática Ele sabe que essa borbulha Daqui a uns dias Vai acordar Que o senhor enxertou Isso, lembra? Reis O Regis Ó, o Regis Nós vamos sortear quatro Aquele amarelo Que nos filmaram O senhor Zé tem quatro Depois vamos fazer uma lista De números Não sei como vamos fazer Vamos sortear quatro Né, Bahia? Foi assim combinado, né? O senhor Zé guardou um mês Para cá Tem quatro Muda da Regis E vai sortear Para quem quiser E daqui a pouco A gente vai fazer Essa brincadeira Alguma pergunta? Não, não Esse enxerto A gema tem que ficar Para fora Ou pode passar Para fora? Não, para fora Para fora É, por lado assim A gema está para fora Se você passar a fita em cima Você sufoca ela Não, pula a gema A uva também pula a gema Não, só o cítrio No caso Não, o cítrio também Não, também não Não fica Pode pular, não Pula A pontinha Toda a gema Fica para fora O cítrio também O cítrio também é assim É de borbulha De casco É mais ou menos Não é de galho É assim Mais alguma pergunta? Espera aí Fala aí no microfone Eu trouxe uma musa aqui Para o que eu disse Que foi Vou explicar Tem dois tipos de plástico Tem um que é Filhinho e forro Se quiser fazer Já vou fazer Para o pessoal Se quiser Nesta parte aqui Para não Você quer? Não, não Nada Ele tem uma Muda que ele trouxe Que não vai usar É pêsseo Ele queria que o senhor Fizesse Pegasse uma borbulha qualquer E na hora eles vão trazer Vamos filmar o senhor Fazer um enxerto De borbulha Que o senhor fez Sim, sim O senhor sempre fez Isso na sua vida Então, está no teu carro? Está fácil? Que pêsse que você quer? Ele está perguntando Que pêsse que você quer Que ele te enxerta? Não seja estouradão E nenhum A aurora Que não seja O régio O régio O régio O amarelão O régio Vou buscar Alguém quer olhar Como ele vai Só trazer um galhinho Só traz um galhinho Do régio Tira a borbulha Aqui Pode deixar Só pega um galhinho Do régio Tira a borbulha Aqui Está bom Opa Pessoal Só um minutinho Eu peço de silêncio O senhor Zé Está aqui Ele vai fazer O enxerto de borbulha Ele vai Espera um pouquinho O senhor Zé Opa Vem aqui Postem aqui É essa oportunidade Não tem outra Depois Quem quiser vir Particularmente Tudo bem Mas agora É uma coisa Todos juntos O senhor Zé O Silvio Silvio Você quer dar uma olhada Aqui no senhor Zé Enxertando Vem cá Você que é japonês Do Paraguai Encosta ele Ele é fajuto Cadê o japonês fajuto Fica aqui atrás Do lado dele Ele O Silvio A família dele É da ilha de Okinawa É de Okinawa Então Você fica representando A coluna japonesa Vamos fazer Olha lá senhor Zé Está filmando aí Está com zoom aí Olha lá Olha em bem Olha Ele está abrindo a janela Ele tirou uma casca Do cavalo Olha agora Olha a mão dele Com um pouquinho de madeira Olha Com o que? Com um pouquinho de madeira Olha a borbulha na mão dele Vai mostrar Dá uma mostrada Se você quiser Com a gente beleza Mostra a borbulha na mão Assim Pessoal vê Ali na frente da câmera Ali Levanta Levanta Quando ele tirou A janela aberta Aqui Ele tirou a borbulha Daqui Tem um pouquinho de madeira Agora ele tira isso Que é a gema Como é que eu sei que a borbulha é boa Qual a pergunta Espera aí Espera aí Como eu sei que a borbulha é boa Para ser enxertada Como eu escolho Na verdade O material meio maduro De preferência Três aqui As duas são laterais São flor A do meio vegetativo Se você colocar três flor Vai colar Não vai brotar Tá Então Só para explicar Então do meio Que é o vegetativo É a borbulha Que o meio Que é uma pontinha Parece uma agulha A mais pontuda Não gorda A ponta As três gemas gorduchas Não é para multiplicar Você tem que escolher Que tem duas gemas Laterais inchadas E a borbulha do meio É pontuda Essa borbulha do meio Pontuda Que vai nascer O galho da madeira Vocês entenderam ou não? Você queira entender Depois pergunta para o Sr. Zé Para não pontuar Porque aqui Olha lá A borbulha está sendo colocada O Sr. Zé vai virar A gente erra alguma, né? O Sr. Zé vai virar Um pouquinho a muda Só para ser filmado Eu vou buscar aqui um prástico Vou falar rápido Pega lá Pega lá Dá licença Aqui a borbulha O que vai acontecer Daqui a mais 20, 30, 35 dias? Esta pontinha Por favor Vai nascer, nascer Vai nascer um galho Que é assim É o que vocês querem Essa pontinha O Sr. Zé vai falar Este plastiquinho Este é especial Ele estica um pouco Ele vai amarrar Olha como ele vai amarrar A borbulha Olha bem Ele está enrolando Olhem bem O olhinho Ele vai pular O olhinho Que vai nascer o galho Para não sufocar Ele vai acabar de amarrar Depois cada um Vai olhar bem pertinho O que ele está fazendo Ele está amarrando Bem firme Olha o último nó dele Olha lá Olha lá Então ele fez O que ele fez ali No outro dia São idênticos Olha lá Pode filmar Olha aqui Aqui é isso Que é o enxerto de borbulha Libera Libera É isso gente Vocês estão tendo uma noção Mais ou menos Certo Não fala aqui Onde você consegue a semente do quinawa Do teu Pergunta por aí Está difícil de achar Difícil O azar deles Eu tenho uma planta comigo Eu tenho as minhas sementes do quinawa Deixa eu pegar uma Deixa eu pegar uma Por isso que é importante Produtores de fruta Não tem E ter o porto enxerto Daquela fruta Que ele tem na fazenda dele É um erro Os produtores de fruta Deviam ter o cavalo Daquela plantação É o que eu tenho Há muitos anos Na casa Meu avô ainda fazia isso Já vi O que sustentável Muda de uva Ou pêssego Os portos enxertos Vem todos Dá licença Mas Sérgio Esqueceu Esqueceu de usar isso Perderam as mãos Aqui Vamos fazer mais um O seu Zé vai fazer mais um Fala Ele fez um comentário lá Que é legal Para o pessoal Da diferença de fazer A borbulha E a punha Deixa eu explicar Para todo mundo Esse quartinho Que você faz Esse quartinho Que ele faz aqui Simplesmente Para segurar a borbulha É uma janela Porque quando é no chão Você faz 10 Amar os 10 Depois você muda A caixota A mesinha Então é onde A conexão É do lado Viu Vocês estão entendendo O que ele está falando Quem não entender Ele explica outra vez É só facar bem Olha lá A punha Só para parar Isso Quando você erra O comprimento Faz isso aqui O que não pode É essa bandeira Passar para cima Que não cola a ponta Tá É casquinha com casquinha No entorno Isso Olha lá Pronto Vamos amarrar Sua ferramenta Sua ferramenta Tua faquinha Quantos mil dólares Custa Gastei já Uns 80 100 Desses Já E essa tesoura É do Dom Pedro Primeiro Ou do Dom Pedro Segundo Mostra só o encaixe Tira e coloca ela de novo E a ferramenta dele Não importa Há quantos anos tem isso Só tira o seu ano É a mão do cara É japonesa É japonesa É japonesa Ela aqui não dá para me ver Ela não cai Está dando para filmar bem Carlos Está pegando bem Isso O pessoal vai ficar contento Que vem na internet Não tem noção Opa Opa Como é que chama essa fitinha? É o outro filme Não, não é isso Como é que chama essa fitinha? Olha, eu comprei em limeira Ela é mais dura Para segurar a borbulha E São Paulo tem Olha Tem aqui Sabe Acho que Opa Opa Esse nós fizemos enxerto de borbulha Que os pescos vão melhor Estão perguntando O que é enxerto de galho, de garfo? O que é? Corta a badeira e faz como uva Tem algum material de brincadeira na mão? Um galho velho qualquer de pesco? Só para fazer a cunha? Ele estava explicando a diferença A diferença de um para o outro Qual é melhor para enxertar pessegueiro? De borbulha ou de garfo? Por que não de garfo cortar o galho no meio? Esse tem um rendimento melhor Ele apodrece mais com o galho? Não, não, não Com a fenda aberta ou ele cola melhor com a casca? Com a casca Cola melhor A planta fica mais sadia e vive mais tempo? Não, não digo que vai viver mais tempo Mas o rendimento é melhor Rendimento de que? De vasilha de cheirinha Ah, de produção Faz mil por dia É mais rápido Faz mil por dia Quanto você faz por dia de borbulha? Mil, mil Na mão? Na mão aí E se fosse de garfo? Cunha tem de um cobridor E quanto seria a sua achufaria de cunha? Ah, não chega a quinhentos Metade Então a diferença é a qualidade Ele explicou que se você errar na cunha você perdeu o cavalo E aqui não, você pode sobre enxertar aí embaixo Isso Se essa borbulha não pegar daqui a algumas semanas, refaz outra vez Isso Não no mesmo lugar Não Na mesma planta, em algum ponto dela Isso Porque tem material para ser enxertado Tem casca Tem casca Daqui a dez dias corta Se não pegar, você não corta Ah, sim E uma das perguntas que o pessoal faz para mim Que ele coloca a borbulha na mesma zoinha aqui, olho, né? Não Na parte lisa é melhor Não é para pegar a borbulha e tirar a borbulha do cavalo e colocar no lugar da borbulha Não Qualquer lugar da casca lisa se põe a borbulha Não é necessário tirar a gênera do cavalo e colocar ela aqui no mesmo lugar Não É casca, na casca, qualquer lugar dá casca Casca, casca Entenderam o que está? Muita gente me pergunta A pergunta e a dúvida sempre é a mesma Convém Fazer um pouco mais alto, talvez? Pode fazer dois, seu Zé Na verdade, nessa altura está bom Porque aí você pode aterrar a muda até aqui, né? Para ficar seguindo fora É errado eu fazer um enxerto aqui agora E um nas costas de em cima, um pouco mais em cima Não, pode fazer Pode colocar duas borbulhas Tem pessoas que tem área pequena, de mil metros E coloca três variedades num cavalo só É, como eu faço em Feraça Tem pêssego meu com dois, três ou quatro tipos Enxertos diferentes e borbulhas Em cima do mesmo cavalo Uma borbulha aqui é pêssego douradão Borbulha daqui, réges A borbulha de cima, aurora A de cima, douradão Os antigos de pera, maçã, uva e pêssego Que eu vi os antigos em Ferraz Aquele pessoal que era todo de fruta Era normal todos terem maçã, pera ou até uva Com duas, três ou quatro variedades no mesmo pé Quando é mais normal É o que eu faço em Ferraz O pessoal eu acho incrível Eu sempre vi isso desde criança É o que o senhor Zé está falando Sérgio O pêssego, na verdade, é bacana Você escolher três variedades Que tem o mesmo sistema de fortaleza Se for muito mais vigoroso Ele puxa de um lado Entendeu o que ele falou? Tem pêssegueiro que por natureza Ele é muito vigoroso Ele vai tomar força Dos outros pêssegos que você enxertou em volta Então tem que saber Quem vai fazer dois ou três enxertos no pé Que sejam variedades no mesmo porte da parte aérea Não sejam muito vigorosos um mais do que o outro Sejam mais ou menos o mesmo padrão de força Na parte aérea Chama a copa A parte da copa Entendeu? Essas borbulhas aqui estão boas? Está bom Não, meia sombra Nada de jubiar Porque o calor está demais Meia sombra Aguando de acertar Não Fica melhor Em duas ou três semanas Normalmente Fica mais visível Fica mais visível Mais ou menos De 20 a 25 dias A borbulha começa a pegar Mais ou menos Isso, é verdade No caso do perseguido Ele é uma planta o que? Que gosta de sol Lógico Não esqueça que tem cegueira do hemisfério norte Em uma boa parte da região asiática Então, pesco não gosta de lugar que está chovendo Chovendo, lugar clima úmido Ele gosta de lugar que tem sol Tempo fresco Nada de chuva Nada de chuva Nenhuma fruta gosta de ter fruta A planta Triga tesoura para não machucar No local do planeta Onde chove muito Na maturação da fruta Senão a fruta Quando for madura Apodrece por chuva Então, nosso clima de São Paulo O senhor tem alguma preferência De cidade ou região Que o senhor acha Que em São Paulo Os pescos ficam melhor Por problema de clima e solo O senhor acha que tem algum lugar De preferência No estado de São Paulo Ou não tanto Eu acredito que Atibaia já virou, né? É melhor o clima É isso Veja o senhor O Zé falou Atibaia Pela literatura É considerado um cinco Melhor clima do planeta Alô Alô Atibaia É considerado um cinco Melhor clima do planeta Pouca gente sabe Eu já vi essa publicação Na revista dele Piedade Piedade está se produzindo bastante Piedade Pilar do Sul São Miguel Que é um clima Acho que é semelhante Isso, é verdade É bem semelhante O senhor que é de Sorocaba Sabe ali Exertei muito Caqui pra lá O senhor exertou o que? Aonde? Pilar do Sul Pilar do Sul Isso Caqui 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 Pêssego Caqui Pêssego Quantos anos pra cá O senhor acha que eles aumentaram lá Caqui Pêssego O senhor acha que aumentaram os lotes Lá tinha bastante uma Diminuiu um pouco Acho que dito que o que aumentou Bastante foi o Caqui Caqui E que ano pra cá aumentou lá o Caqui 2 mil Cacetada por aí 2 mil 15 anos pra cá Qual variedade lá eles têm enxertado mais? Camaforte Camaforte Ela tá respondida pra você Uma pergunta aí pessoal Vocês já estão satisfeitos Do que nós falamos Do que foi dito Apresentamos o seu Zé Ele deu uma aula pra gente Vocês têm mais alguma pergunta? Ou antes de a gente dar uma salva de palmas pra ele Antes de dar uma salva de palmas pro seu Zé Alguém tem mais alguma pergunta Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Alguma coisa? Ou seja Qual a distância mínima da borbulha de uma pra outra? Distância mínima de uma pra outra Pronto? A borbulha A borbulha? Se quiser duas borbulhas Que distância uma da outra pelo menos? 5 a 6 centímetros Um do outro Lados opostos Se eu fez borbulha aqui O outro nas costas contrárias Não perto cara com cara For por três Uma aqui A outra aqui E a outra aqui Lados opostos E se eu consigo colocar num vaso Qual o tamanho Qual a quantidade mínima de terra? Como um pé de pesco Pode pôr num vaso Pra deixar numa casa Eu acho que é complicado A raiz é profunda? Não Não é profunda Mas ela sai muito Ela enrola Enrola com facilidade Aí o vaso atrofia ela É que ela enrola Enrola Isso Muito diferente Então Normalmente nós temos adensado ou não? Muita gente pergunta Muita gente faz a formação vaso aberto A planta é mais longe E outras não estão abertas Que distância essas mudas Pra quem vai escolher o tipo da condução dos pesqueiros? Não é tudo igual Tem bastante pessoas que plantam 6 por 2 Puxa dois galhos só Eu gosto de 4 por 4 Ou 4 por 5 Viu? 4 por 4 Ou 4 por 5 Porque ele abre as pernadas laterais A vontade como eu faço Principalmente O que ele gosta É do jeito que eu aprendi de moleque Que faziam ferrar as itaquera É hábito E a planta fica bem aberta e bonita Ele tem umas plantas ali pra depois mostrar Ele dá uma pequena explicação pra vocês daqui a pouquinho Eu deixei um intervalo de 5, 5 metros pra cada príncipe Sabe, você viu A aurora, por exemplo Eu tenho umas amigas aqui A aurora Por ser muito vigorosa Planta 6 por 6 A aurora Média por planta 130 quilos Viu? A aurora Bem plantada Quem é profissional 130 quilos de pêssego Por planta adulta Não é que você vai plantar amanhã Amanhã O brasileiro entende assim, né? Planteio não tem 130 quilos Nem produtor E tem que ter muita prática Pra conseguir dar fruta Você não bicha tudo Você tem que ter muito treino Pra mexer com pêssego Não é de qualquer jeito, tá? Isso é bom pêssego Fala pra ele que o Regis também tem biotilidade, né? O Regis Quem viu no nosso programa Aquela O pêssego amarelo Ele também tem duas utilidades Ele é bom de comer Como ele é muito amarelo Ele também é feito doce Igual o Bilt Então são dois de doce Que é usado muito aqui em São Paulo O Bilt e o Regis Tem mais algum de doce? Eu não conheço O rei da conserva Ah, o rei da conserva Antigo Eu vou ganhar Se o Zé vai me dar uma muda Eu tava atrás desse Um pêssego antigo Chamado rei da conserva E eu conversei com ele Falei, vou ter que arranjar uma muda por aí Alguém tem e tal Daqui a pouco ele vai Me arranjar essa muda Pra mim, lá na chave Como um troféu O rei da conserva É um pêssego que também quase não existe mais Não No passado usavam muito ele Como cavalo do pêssegueiro, tá? Era a porta enxerto Antes do que não Tá? Então, quem quiser dar um pulo agora com o seu Zé Lá no pêssegueiro Uma planta Ele vai mostrar como é aberto os galhos Ele vai dar uma explicação Você consegue gravar ele lá? Não Será que eu vou dar mais uma coisa? Pergunta Eu vou escrever são duas Primeiro, quem tá levando essa muda aqui? Já pode plantar Ou tem uma época certa? Não, pode plantar A mesma E eu queria que você explicasse também A experiência que você acabou de falar Com o vaso Por que você acha que não dá no vaso? Eu sei que muita gente vai ver O que o seu Zé fala que não vai muito bem no vaso É só o pêssego Outras frutas Por que o pêssego, o senhor diz Que no vaso pode ser um problema a médio prazo? Eu acho porque ela tem uma raiz bem superficial, né? E ela expande com facilidade E exala com facilidade também Então a raiz do pêssegueiro Como ela é mais lateral Ela vai se enrolar embaixo do vaso Vai virar uma cabeleira enrolada E a parte a ela vai começar a decair É isso Só por esse motivo, tá? Ok? Plantar no caso O que você falou Tem algum manejo, alguma coisa pra plantar? O plantio O tipo do buraco O tipo do plantio O senhor explica lá? O senhor quer explicar lá? Quer que ele explica lá? Fala aqui primeiro Então fala O plantio do mamuda de pêssego Olha Como é que é? Bom O pêssego, na verdade Quanto maior a cova O resultado é melhor Tá? Então não adianta Querer fazer um buraquinho muito pequeno Que não vai funcionar Se você fazer uma cova muito boa Estrancar bem Certo? Que dá um resultado muito bom Praticamente igual ao da uva 60, 60 por 60 Isso Você pode soldar agora Essas mudas que a gente está adquirindo Sim Qual que é o manejo delas? Leva pra casa agora? Pode Eu, na verdade Alguma que estão cortadas aí Beleza Alguma que não está cortada Corta já Corta já? Corta pra baseir a bifurcação Eu vou mostrar lá Regis? Não Tem quatro Vai sortear quatro mudas E quem quiser vai encomendar com ele Ele prepara daqui a alguns meses Depois vocês fazem uma relação de peixe que vocês querem O senhor Zé guarda no papel Dá um telefone de vocês Vão entrar em contato com ele E aos poucos eles vão preparando pra vocês as mudas que faltam Ela já está enxertada Certo? Olhando e voltam pra casa de vocês Falem com ele É a melhor pessoa pra isso Porque o pesseguiro, na verdade Eu já falei pro rapaz ali Quando você planta e você quer ficar na tesoura Não quer bater estaca Se é um cabo de vassoura ou broto Você corta e vem um cabo de enxadão Você corta e vem um cabo de enxadão E vem um ator Você tem que diminuir Plantão, pé de pêssego A primeira coisa a ser pensado onde que vem Quatro estacas E não cai Eu tenho ali Eu tenho planto com 26 anos aí da minha altura Eu acho bacana Você me gostei de produzir Opa, zé